Eu só ia machucar, eu ia dizer que a gente estava mal Hoje o caixão se torrou sem sal, me falei que ia se afundar Eu não tenho nem o que fará, porque está pra você ver Agora me tem que perder Chora, 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 chora Eu te avisei que a vida não está feio, e quando a fome precisa de emoção Eu avisei que a boca vem, era bem forte, mas caí no chão Te falei que estava assim, assim, com sem graça ficou tão ruim Você fez nada de enlouquecer, agora me tem que perder Chora, chora, chora Chora, chora Chora porque a dor dói de metade Chora porque a dor dói de metade Chora porque a dor dói de metade Já me arrependeu, que não vive sem um beijo teu É pra dizer mais, agora viu que me perdeu Chora, chora, chora Chora, chora Chora, chora Chora, 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 chora por favor Chora pro voter, dói de verdade Chora por oats, do att resultante Chora imped a luz da lá do céu Chora em inspiração que não mereceu Já marcou o fiel, passou o dano e dá o padeuão E de quanto se atender, que não vale ser um beijo meu É para mim, mas agora nem que me perfei Chota, chota, chota Chota, chota Chota, chota Mas na realidade eu tive que aprender Cada busca e busca não encorreu Na cada gravidade que eu ali vivi É para mim, mas agora nem que me perfei Chota, 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 chota Chota, chota, chota Chota, chota, chota Chota, chota, chota 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 Brilharam os caminhos que eu não encontrei Naquela realidade que eu ali vivi É tão difícil morar nesse tempo aqui Ah, como eu saí do amor Nunca me sigo acreditar Ah, nas coisas que eu aprendi no povo Lutaram os meus reais Ah, ao passo que eu vou lá me ver Mulher é esse meu desejo Mulher é me trazer a paz Muita paz Mulher é esse meu desejo Mulher é esse meu desejo Mulher é me trazer a paz Lutaram os meus reais Ah, ao passo que eu vou lá me ver Mulher é esse meu desejo Mulher é me trazer a paz Mulher é me trazer a paz Mulher é meu desejo Mulher é meu desejo Mas como eu saí do povo Nunca deixei de acreditar que amava Das coisas que aprendi no povo Lutar pelos meus reais Amava O próximo com a ninguém Pudera esse meu desejo Pudera nos trazer a paz Muita água não sai do povo Mas como eu saí do povo Tem lá com as coisas que aprendi no povo Lutar pelo meu desejo Pudera nesse meu desejo Pudera nos trazer a paz Muita água não sai do povo Muita água não sai do povo Será você a cura, pra essa dor, que está assim, um coração que sofre por amor Você! 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 Eu! 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 A corra é tão linda Nem vida, mulher Tá curando os meus atos Nem que nunca sou E não me deixe em paz Sou eu tua doença Você é minha cura Mas eu não me venho Eu me venho Eu vou curar a honra Eu quero que eu sou roda Não vai dar tudo raro Não me dá muita ração É isso mesmo aquele que eu sempre ki Pra nós é esse É isso mesmo aquele que eu sempre ki Pra nós é esse É isso mesmo aquele que eu sempre ki Pra nós é esse Tava, tava, tava Tava, em tu pra Que isso fica reclamada Que a radicão é a cursa Que a radicão é a cursa Que a radicão é a cursa Vem me sentar reclamar Que a radicão é a cursa Que a radicão é a cursa Que a radicão é a cursa E para a muqueca na hora de um moço Faz de beca até pra falar Sempre mais interessa, vou cair Sempre gerido, vou me engançar Meu Deus já vai para o meu sul Vem me cantando a pressão da lusa Vem me cantando a pressão E para a Com a radicão é a cursa Que a radicão é a cursa Vem me hair flu ta Vem me cantando a pressão Reclama, diz sempre a reclamar Me 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 diz sempre a reclamar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Veja bem, nosso amor é perfeito Pois até nos bem-feitos Sabendo por nos superar, temos sim Mas momentos passando, tem pra se sustantando Por confiar toda vez E confesso meu coração é gratuito Que se o povo pecador não despreta A confessar Esse amor que brilha a cada cidade Que toda a gente já gostou De que o povo ficará no fim É de ter o calor, é grande o suor Que recita o meu corpo Tem também de inspiração De que o povo recalquece mais Ceduzindo a razão E ali no bar 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 Obrigado. 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 Obrigado.